Hey you Pega aquele vinho, deixa eu respirar Rasga o calendário, tempo ao seu lugar Pode vir com tudo Hey you Eu tô pensando em te contar um caso Quase um mero acaso aconteceu Fiquei lembrando o tom do seu sorriso Parecia a vez me convenceu É isso mesmo, eu tô me aproximando Tô me convidando pra ser seu O meu espaço já tá disponível Olha só que incrível Chega de vizinho, entra sem pedir Bota o jimicu num braço contrair Vai largando o mundo Pega aquele vinho, deixa eu respirar Rasga o calendário, tempo ao seu lugar Pode vir com tudo Me deixa mudo Louco Não me deixa na mão, não Me deixa doido Insano Não deixa não Se ficar tarde a gente vê Depois Uma semana com você Uma semana com você Bota o jimicu num braço contrair Você nunca não deixa, não